é um animal que que tá dentro do controle do cavaleiro sem nenhum tipo de embocadura gente então eu quero que vocês saia desse curso aqui gente entendendo que não é isso aqui que faz cavalo bom de rede é isso que a gente tem que passar pro mundo e a gente quer formar vocês pessoas diferentes no mundo do cavalo pra entender isso onde a gente tem milhares de embocaduras de correção só que o mundo não tem acesso essas informações que a gente tá passando pra vocês agora então vocês vão ser a o porta voz da gente pro mundo que vocês vão fazer cavalo e vai mostrar pro mundo que há um caminho melhor que os animais acho que eu perdi a fita então é sempre o meu animal vai tá dentro sempre o animal de vocês vai tá dentro do controle do cavaleiro né 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 Obrigado.